O ministro da saúde, Ricardo Barros, divulgou o novo boletim epidemiológico sobre a situação da febre amarela no país. Ricardo Barros reforçou a necessidade de vacinação contra a doença nas regiões consideradas de risco. Para atender a população, uma nova fábrica foi inaugurada e terá produção de 10 milhões de doses por mês. Nós estamos inaugurando uma nova fábrica, a partir do começo do ano estaremos produzindo 10 milhões de doses por mês e poderemos fazer decisão de cobrir novas áreas, porque teremos a capacidade de entregar as vacinas. A nossa expectativa é que desde junho não há nenhum caso, então foi anunciado a interrupção desse episódio de epidemia de febre amarela, mas há uma grande preocupação porque a cobertura vacinal é baixa em muitos estados. Então, nós estimularemos a todos os municípios, a todos os serviços de vigilância, a aumentar a cobertura vacinal o máximo possível para evitar que o novo surto possa ter os efeitos que esse ano tivemos, embora esses surtos são cíclicos a cada 6 ou 7 anos. Agora, dá para dizer, ministro, que a situação hoje está sob controle, mas que as pessoas precisam continuar procurando vacina? Sim, a situação está sob controle, mas precisamos ampliar a cobertura vacinal. Precisamos que todas as áreas de recomendação de vacinação tenham 90% de cobertura. Essa é a meta e vamos insistir com os gestores locais para que alcancem esse objetivo. Como é que vai ser esse trabalho com os gestores? Quais locais vão ter essa vacina incluída na vacinação? Os municípios que estão incluídos estão definidos. É preciso que as equipes façam busca ativa, especialmente nas pessoas que estão na zona rural, que são as mais suscetíveis a pegar a febre amarela, e também façam um esforço, se o município é grande, tem que fazer campanha de vacinação na mídia, se o município é menor, faz um esforço de ir casa em casa para poder conseguir alcançar a cobertura. Ministro, o que a gente pode falar aí das ações do Ministério que ajudaram no controle desse subto? Bom, nós fizemos uma grande parceria com os municípios. Eles é que praticam a vacinação lá na ponta. Os estados coordenam, os municípios é que efetivam. Conseguimos administrar o estoque de vacinas. Nos preparamos para o funcionamento, caso fosse necessário, e não foi, mas estamos prontos numa necessidade para vacinar grandes populações em curto prazo de tempo, e investimos no aumento da produção das vacinas. Portanto, estamos com todas as ações necessárias, efetivadas, e agora enfrentaremos esse próximo episódio com muito mais tranquilidade. Esperamos que não haja, nesse novo ciclo, um grande número de casos de febre amarela. Ministro, há risco aí de um novo surto aí no próximo ano? Como é que o Ministério avalia também esse acompanhamento aí das episódios e tudo mais? Em tese, está sob controle a situação. Melhoramos muito, porque estados que não tinham nenhuma cobertura já têm agora alguma cobertura, portanto, estão menos suscetíveis. E vamos aguardar o acompanhamento das episódios e estaremos vacinando as regiões onde houver necessidade de cobertura imediata. Será repetido o mesmo processo que foi feito esse ano, só que agora partimos de um ponto, de um patamar mais elevado de cobertura. Há quanto tempo a gente não tinha um surto? Desde 2009. 2009. A história registra surdos a cada sete anos. Então, a expectativa nossa é que não teremos no próximo ano, mas estamos prontos para agir se necessário. Em relação à influência, como é que o Ministério avalia a campanha desse ano? A campanha foi boa. Nós tivemos um índice baixo de casos esse ano. Isso desmobiliza também as pessoas em buscar a vacina. Com a nova portaria de saúde na escola, nós vamos ampliar muito o acesso a determinadas faixas de população e eu espero que a gente possa construir com a conscientização das pessoas a busca pela vacina do público-alvo. Que nós disponibilizamos a vacina e as pessoas não compareceram para serem vacinadas. Por isso, liberamos as vacinas para que outras faixas de atalho pudessem receber a vacina para que ela não vença nos pós-saúde. Mas a cobertura pode ser melhorada e nós vamos trabalhar nisso. E qual é a causa dessa baixa procura do público-alvo? É o fato de também termos tido poucos casos. A mídia é que movimenta as pessoas. Se ela vê na televisão que está tendo alguém morrendo por febre amarela ou por H1N1, as pessoas buscam se proteger daquilo. Quando a incidência é baixa, não há esse alerta para a população, as pessoas relaxam e acham que não vão ter problema se não se vacinarem. A vacinação é fundamental e nós precisamos, não só dessas, mas de todas as vacinas, 19 tipos que nós fornecemos no Brasil, 4 bilhões de investimentos por ano, nós precisamos ampliar a cobertura. Legenda Adriana Zanotto